Música Nós estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré, nossa Arquidiocese de Belém. Ela está nos orientando para esse mês de novembro que todas as nossas paróquias possam fazer uma reflexão, um mês de partilha dedicado, então, à reflexão sobre o dízimo. A equipe Arquidiocesana do Pastoral do Dízimo, a APADI, de nossa Arquidiocese, nos ofereceu subsídios para que nós possamos, relacionados às pastorais do dízimo de cada paróquia, então, da nossa Arquidiocese, poder organizar ou num mês ou numa semana, ou seja, a cargo da equipe da Pastoral do Dízimo, da sua paróquia, de poder viver esse mês dedicado, portanto, à reflexão do dízimo, o que significa o dízimo. A nossa CNBB, ela publicou, então, o documento 106, falando sobre o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas. Então, nós temos aqui esse documento da CNBB e que nos dá, então, o dízimo, as orientações e tudo aquilo que diz respeito, então, àquilo que pode ser uma proposta para entendermos e vivermos o dízimo em nossas paróquias. Pensei, então, de poder refletir com vocês, para que possam nos ajudar, então, a ser uma motivação nas nossas paróquias e, sobretudo, aquilo que é o dízimo como uma expressão também de fé. Se nós não entendermos o dízimo na dimensão da fé, de fato, então, o dízimo não terá significado nenhum. Ele pode ter todos os significados econômicos e imagináveis, mas não terá o significado do qual nós aprendemos na tradição, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Então, antes de tudo, nós nos perguntamos o que é o dízimo, a compreensão do dízimo. O primeiro capítulo do documento de estudo da CNBB, 106, nos fala e já começa a nos orientar sobre a compreensão do dízimo. A contribuição com o dízimo e sua correspondente pastoral precisam estar baseadas em uma correta compreensão. Então, por isso que é importante esse mês de novembro para nós, como paróquias em toda a nossa arquidiocese, justamente pelo fato de poder sempre evidenciar a correta compreensão do que seja o dízimo. Este capítulo oferece elementos para essa compreensão, refletindo sobre o que é o dízimo, quais são seus fundamentos bíblicos, cristológicos, eclesiais, quais as suas dimensões e finalidades. Isso garante que o dízimo se situe no âmbito da fé cristã e que a pastoral do dízimo se situe adequadamente na pastoral de conjunto em perspectiva da evangelização. Então, um documento muito prático e importante para que a igreja nos ofereça, para que nós possamos, então, poder entender, desse ponto de vista pastoral, como nós devemos nos relacionar, como devemos entender o dízimo. O que é o dízimo, portanto, meus irmãos e irmãs? O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e a da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Então, aqui, uma primeira orientação prática para todos aqueles que trabalham nas nossas pastorais do dízimo, nossos agentes da pastoral do dízimo, a nós que pertencemos a uma comunidade paroquial, nós que pertencemos a uma comunidade cristã, para que nós possamos ser dizimistas, é necessário, antes de tudo, uma compreensão do que significa o dízimo e esse comprometimento com a evangelização. Por quê? Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, para irmos adiante para a evangelização, como foi na época, já tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é necessário um material, é necessário algo predisposto que nós adquirimos sempre na relação de economia que faz parte da expressão cultural desde quando a economia começou a existir. Então, significa dizer que, nesse caso, portanto, tudo aquilo que é relacionado, por exemplo, ao que nós precisamos fazer de obra de evangelização, ela sempre deve ter um suporte para que nós possamos ir adiante com a evangelização. Portanto, é necessário hoje, é imprescindível que se tenha justamente essa ideia de um comprometimento. E vejo uma palavra importantíssima, corresponsabilidade. Significa dizer que, ao contribuir com o dízimo de uma forma consciente, eu, portanto, me sinto corresponsável confiando àquele que é responsável pela minha comunidade, pela minha paróquia, de poder distribuí-lo nas suas diversas funções, ou seja, nas diversas dimensões que o dízimo nos oferece. Como sistema de contribuição, o dízimo tem as seguintes características. É relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno. É um compromisso moral dos fiéis com a igreja. É fixado de acordo com a consciência retamente formada. É sistemático e periódico. Então, são essas as características que nós encontramos para que nós possamos entender o que significa o dízimo hoje. Por que eu me torno dizimista? Nesse caso, então, lembrem que, para que possa ser dizimista, é necessário que, antes de tudo, tenha uma preparação para tal. Aqui está a responsabilidade de todos aqueles que assumem na igreja o engajamento dentro da pastoral do dízimo. Eu considero aqui já uma opinião particular do padre André de que a pastoral do dízimo na paróquia deve cuidar da parte da acolhida, ou deveria cuidar da parte da acolhida de todos aqueles que são dizimistas e pensar nas estratégias para que, então, todos os dizimistas, aqueles que já são dizimistas, como a dimensão mais ampla da paróquia, possa, então, ter na pastoral do dízimo toda essa responsabilidade de poder evangelizar nesse ponto de vista. Por isso, então, isso significa dizer que, muitas vezes, nós devemos refazer sempre as nossas estruturas de pastoral para que nós tenhamos, não só pontualizado uma ação, mas todo um contexto para ajudar, portanto, aquelas pessoas, justamente, tanto os dizimistas que já contribuem com o seu dízimo, mas também aqueles que, por exemplo, não são dizimistas, então, a responsabilidade da pastoral do dízimo, junto com o seu pároco, com o seu vigário, de justamente poder ajudar as pessoas que não são dizimistas, primeiro, a entenderem por que o dízimo, não forçarem a serem dizimistas ou assim por diante, mas, primeiro, uma conscientização daquilo que seria o dízimo. E daí, então, nós vemos essas cinco características e todo aquele, então, que é dizimista. Antes de tudo, é relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno, é um compromisso moral dos fiéis com a igreja, é fixado de acordo com a consciência retamente formada, é sistemático e periódico. Os fundamentos do dízimo mostram como ele é um compromisso de fé, pois está relacionado com a experiência de Deus que, por amor, entregou o seu filho por nós e por todo o mundo para que o mundo seja salvo por ele. Pela riqueza deste amor, o filho se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça. Nele que viveu completamente entregue ao pai e aos irmãos, seus discípulos e discípulas, encontraram a força e o exemplo para viverem também a obra atividade e a partilha. O dízimo está também relacionado com o amor fraterno, pois manifesta a amizade que circula entre os membros da comunidade, ele traz à vida cristã os elementos de uma caridade ativa na prática dessa experiência, alguém se torna dizimista porque tem fé em Deus e confia nas suas promessas. Então vejam, duas palavras-chave aqui que o documento nos dá para poder nos explicar essas características de todo aquele que vive a experiência do dízimo. Primeiro, a experiência de Deus, a experiência de Deus. Para que eu possa entender a minha vivência como dizimista é, antes de tudo, entender o meu relacionamento com Deus. O que eu entendo de Deus? Ou seja, o que Deus significa para mim? O que eu entendo do modo como Deus se deu a mim, do modo como Ele me dá o seu amor e do modo como eu correspondo a esse amor de Deus? Então, num primeiro momento, para que você possa entender o que é o dízimo, você deve ir já para o núcleo, base da sua vida de fé que é a sua experiência de Deus. A partir daí, da experiência de Deus, você vive o amor fraterno. Porque, é claro, como diz a primeira carta de São João, Deus é amor. Mas, se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, portanto, eu sou um mentiroso. Porque, como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo e odiar o meu irmão que vejo. Então, essa primeira carta de João, ela é muito interessante porque ela nos dá um equilíbrio sobre o que é a nossa fé em Deus e como nós devemos de uma forma concreta viver a nossa fé e viver a experiência do amor de Deus. Portanto, ao fazermos a experiência de Deus, nós automaticamente fazemos a experiência também de fraternidade. Nós amamos a Deus porque nós somos irmãos entre nós, filhos do mesmo Pai. Portanto, é uma das formas com as quais nós vivemos essa primeira característica que nós encontramos do nosso dízimo. Nós daremos continuidade, então, a esse documento, o Centro e Serda, CNBB, falando sobre propostas concretas e de evangelização sobre o dízimo, neste mês de novembro, onde nós, como arquidiocese, estamos vivendo, portanto, essa dimensão de reflexão sobre o nosso dízimo. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo. Hoje, dando início, então, as reflexões do documento Centro e Serda, da CNBB, o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas pelo próprio fato de estarmos vivendo, neste mês de novembro, na Arquidiocese de Belém, a um pedido da equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo, a Iapadi, e da qual o nosso arcebispo, Dom Alberto, acolheu este pedido, então, que foi feito e, portanto, a partir daí, nós estamos vivendo na nossa Arquidiocese esta reflexão em base àquilo que é o nosso dízimo, a reflexão sobre o dízimo, a orientação sistemática para o dízimo e assim por diante. Nós começamos falando, então, de que o dízimo, antes de tudo, para se entender o que é o dízimo, eu, antes de poder falar sobre o dízimo, quanto eu devo que contribuir com o dízimo, eu primeiro preciso viver uma experiência de Deus. O dízimo, ele é uma das tantas expressões que nós podemos ter do nosso relacionamento, da nossa experiência profunda de Deus. Então, por exemplo, para nós entendermos que precisamos contribuir com a igreja, com a comunidade, nós, antes de tudo, precisamos entender o que Deus, por exemplo, foi capaz de fazer por nós. Para entender o que Deus foi capaz de fazer por nós, é necessário, antes de tudo, conhecê-lo. E dessa forma, então, significa dizer que quando eu entendo o que é o dízimo, eu dou uma resposta a Deus a partir daquilo que é a consciência de tudo o que Ele me deu, por meio do amor que Ele me deu, da salvação que nos ofereceu por meio do Seu Filho Jesus Cristo, então, antes de tudo, primeiro, experiência de Deus. A partir do momento que faz a experiência de Deus, automaticamente se faz uma experiência com os irmãos. Então, aqui, a dimensão do amor fraterno que nos ajuda, então, a ter duas dimensões bem claras. Eu amar a Deus e amar a Deus no irmão. Então, antes de tudo, para se entender o dízimo, eu entendo desta forma. Como compromisso moral dos fiéis com a igreja. Como entender, portanto, que ao ser dizimista, eu vivo esse compromisso moral de mim, que sou fiel, com a igreja, com a comunidade. Como compromisso moral, a contribuição com o dízimo nasce de uma decisão pessoal que exprime a pertença efetiva à igreja vivida em uma comunidade concreta. A contribuição que se faz por meio dele é uma manifestação autêntica e espontânea de fé em Deus e da comunhão e da participação na vida da igreja e em sua missão. por isso ele se diferencia do simples cumprimento de uma lei e se situa no plano da decisão de consciência iluminada pela fé. Então, significa dizer aqui, antes de tudo, que quando, por exemplo, eu tenho a consciência moral da minha responsabilidade, corresponsabilidade na minha paróquia, na minha comunidade, na minha igreja, é, antes de tudo, uma decisão pessoal e espontânea. Não posso ser obrigado a dar o dízimo. Eu preciso, antes de tudo, fazer com que a pessoa entenda o que é a experiência de Deus, o que é a experiência do amor fraterno e essa corresponsabilidade, por exemplo, eu pertenço à igreja. Eu sei que a igreja não tem fins lucrativos, portanto, tudo o que é em vista da evangelização, ela precisa de uma receita, ela precisa de algo concreto para que ela possa ir adiante, para poder pagar a energia, poder pagar, honrar com os seus compromissos e tudo isso, portanto, vem a partir dessa corresponsabilidade que eu sinto para a minha igreja. Toda vez que eu vou à igreja, como é bom entender que a igreja continua de pé, a minha paróquia continua de pé, a minha comunidade continua de pé, porque com aquilo que eu contribuo com o dízimo, portanto, ali está a minha parcela de corresponsabilidade moral, de uma forma espontânea e livre, para que a igreja possa dar continuidade ao seu objetivo de evangelização. muitas vezes, como é triste desse ponto de vista do compromisso moral de poder acompanhar determinadas pessoas que dizem, muitas vezes, para um funcionário, por exemplo, de uma paróquia, eu sou dizimista, portanto, sou eu que te pago, ou até mesmo até nós padres, por exemplo, padre, se eu pode me atender, lembre que eu sou dizimista, ou seja, como se, na verdade, o dízimo não fosse um compromisso moral de corresponsabilidade, mas fosse uma espécie de, na verdade, pagamento de serviços. E isso, então, se você ou se alguma pessoa entende que dízimo é um pagamento de serviço, então, está totalmente fora daquilo que é a dimensão real do dízimo. E isso, portanto, não pode acontecer. Por isso, é que antes de ser dizimista, eu preciso, antes de tudo, ver qual é essa experiência que eu faço de Deus na minha vida, qual é o entendimento que eu tenho de Deus, como é que Deus se manifesta hoje na história, por meio da igreja, por meio da religião, por meio daqueles que favorecem para que a igreja possa continuar adiante, e por isso, então, significa dizer que o compromisso moral que eu tenho que ter com o dízimo é um compromisso de corresponsabilidade, independente daquilo que será feito, por exemplo, aquela minha quantia, para onde ela vai ser destinada? Ela, com certeza, vai ser destinada a três dimensões, dimensão que nós iremos depois falar aqui no documento, dimensão missionária, dimensão religiosa, dimensão social, então, tudo isso significa aquilo que diz respeito à orientação do dizimista. Outro fato, também, desse compromisso moral, por exemplo, com a comunidade, é, podemos nos perguntar, por exemplo, mas, então, como eu devo viver o dízimo? Aonde eu tenho que contribuir com o dízimo? Se é um compromisso moral dos fiéis com a igreja, nesse caso, a igreja, nós entendemos diocese, paróquias, comunidades. Nesse caso, então, por exemplo, se você faz parte de uma comunidade e você quer ser dizimista, aquela comunidade, com certeza, tem uma equipe da pastoral do dízimo, e, então, você dá, você contribui com o seu dízimo e aquele dízimo, então, vai ser destinado àquela comunidade. Aquela comunidade, como pertence a uma paróquia, portanto, ela irá destinar, também, uma parte do seu dízimo à paróquia. Assim como, por exemplo, nós fazemos como paróquias em relação à arquidiocese. Todas as paróquias, também, elas dão tudo aquilo que entra como receitas para a arquidiocese ou para a diocese, no caso, porque justamente a diocese, para os seus trabalhos de evangelização a nível arquidiocesano ou diocesano, depende daquilo do que as paróquias, como seus sustentos, então, elas devolvem como, então, justamente, o dever do dízimo. Então, significa dizer, nesse caso, que é assim que funciona. No caso, por exemplo, existem momentos, então, em que você pode dar o seu dízimo à paróquia, à comunidade. ao mesmo tempo, também, se você tem uma outra forma de contribuir com o seu dízimo, para que você possa pedir uma orientação ao seu paróquio, ao seu vigário, para você poder, pelo menos, ser instruído naquilo que pode ser uma opção da contribuição com o seu dízimo. Por exemplo, recentemente, eu recebi um telefonema de uma conhecida na qual, então, ela me perguntava, padre, eu estou numa grande tribulação. eu tenho o meu dízimo já reservado, eu já recebi meu salário e quando eu recebo meu salário, eu sempre dedico, eu já reservo o dízimo para que eu não possa gastá-lo, mas aconteceu um probleminha, é que o dízimo já estava ali guardado, mas apareceu uma vizinha que ela precisou, uma vizinha, uma parente, não entendi muito bem, alguém que precisou e estava passando por dificuldades financeiras e materiais. E ela me ligou dizendo, padre, seria pecado, portanto, eu tirar aquilo que eu já reservei para dar à igreja e usar esse valor para poder ajudar essa pessoa? e eu disse para ela absolutamente não, é claro que não é pecado, porque é a forma, portanto, da dimensão social do dízimo para que você possa, de qualquer forma, poder ajudar aquela pessoa. Mas nós iremos entrar numa parte que justamente fala sobre a contribuição sistemática e periódica. é claro que, por exemplo, em relação a essa senhora, ela, naquele mês aconteceu isso, mas no outro mês pode ser que ela não tenha mais ninguém que venha pedir e ela pode contribuir novamente com o seu dízimo a partir daquela periodicidade e sistematicidade própria do dízimo. Mas esse exemplo eu usei para dizer que se caso apareça, por exemplo, como uma situação dessa, muito interessante até como caso, para poder se avaliar. Ou seja, se uma pessoa, eu reservei o meu dízimo e eu uso esse dízimo para poder ajudar aquela pessoa e naquele mês eu não contribuo então com a paróquia seria pecado e é absolutamente não, absolutamente não, não seria pecado. E, portanto, isso é um exemplo para poder se falar então daquilo que é o compromisso moral dos fiéis com a igreja, dos fiéis com as comunidades da qual você pertence dos fiéis com a paróquia com a qual você pertence da qual você pertence. Dessa forma então meus irmãos e irmãs vamos pedir as bênçãos de Deus para que nós possamos de fato entender profundamente essa dimensão do dízimo na vida de cada um de nós como experiência com Deus e com o próximo um compromisso de corresponsabilidade moral para com a igreja a minha comunidade a minha paróquia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém. É o último. Obrigado.